Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo LabFim Provar FIA, Laboratório de Finanças e Programa do Varejo da FIA. E essa noite, hoje, nós vamos falar sobre cultura organizacional e cultura digital. Vamos conhecer os processos da cultura organizacional e uma da empresa de maior sucesso do varejo do brasileiro. E para fazer a mediação, apresentar a nossa convidada e, mais uma vez, trazemos aqui o professor Guilherme. Professor Guilherme, boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus, professor. Tudo na paz. Estamos aqui hoje com a Sônia Rossi com enorme prazer, gente. Não é brincadeira, não. Eu admiro muito essa pessoa e admiro muito também a empresa onde ela trabalha. Então, a Sônia, ela trabalha na Gazin já tem um tempo. Eu vou pedir pra ela falar daqui a pouco da jornada dela, falar um pouco também da Gazin. Lá ela é gerente de desenvolvimento humano e daqui a pouco eu vou passar a bola pra ela. Só que, antes de começar esse webinar, eu quero contar pra vocês um pouco de um lançamento fazendo uma nova pós-graduação, Certificate, chama Digital Retail Business. Então, é uma nova pós-graduação e tem uma proposta muito interessante com o tema totalmente conectado com o que está rolando no mundo, tanto nos negócios, não só no aparelho, mas também. Então, essa história da era digital, de transformação digital, é uma nova pós-graduação que vai fazer. Então, isso vai ser capaz de enfrentar os desafios dos negócios digitais, né? E com a oportunidade de alavancar os detalhes, com conteúdos relevantes e, acima de tudo, aprender de uma forma muito estimulante, porque essa pós da FIA, ela vai ser realizada no nosso estúdio da True Education, em parceria com a True Education. E é um estúdio super dinâmico, um estúdio que tem quatro câmeras robóticas, e, assim, o estúdio... ...enorme na aula, né? Então, a aula fica muito estimulante. Então, tem... é um estúdio muito interessante. Aí, Marcão, fala na matriz curricular, só para eu falar rapidamente de qual... O que a gente vai ter de temas, né? ...focas no varejo, liderança e gestão... ...estratégia... ...focas no varejo... ...focas no varejo... ...teleologias digitais, né? ...na gestão... ...excelente... ...emprecia... ...fundamento... ...focas... ...emprecia... 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 Porque eu sou o Júnior. O Júnior, o Júnior, o Júnior, o Júnior. O Guilherme, acho que deve estar tendo algum probleminha na conexão com o professor Guilherme. Eu vou tentar trazê-lo aqui para frente de novo. É porque ele estava bem cortando a fala dele, né? Ah, é? Deixa eu ver assim com o professor Guilherme aqui. Ele está mexendo lá. Vamos ver se a gente melhora. Enquanto isso, Sônia, seja bem-vinda. É um prazer. Obrigada. Enquanto o professor está ajustando lá os equipamentos, sejam bem-vindas. É um prazer receber você no nosso evento, tá ok? Muito obrigada. E é exatamente por causa do digital que nós estamos aqui, né? Fazendo esse evento. Sim, sim. E como nós estamos nas nossas casas, às vezes acontecem esses probleminhas técnicos, né? É verdade. Eu falo que a tecnologia só tem um problema que a gente não tinha antes porque não tinha tecnologia, né? Então, agora a gente tem os problemas e a tecnologia. Então, muito boa noite, pessoal. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu não pensei duas vezes quando o Guilherme me convidou para fazer esse evento junto com vocês, né? Essa comunicação aí. É porque eu acredito que é a partir das trocas, é a partir do conhecimento que nós vamos conseguir navegar com mais destreza, com mais sutileza e, consequentemente, com mais grandeza, né? Nesse novo momento. E, às vezes, eu fico até me questionando, sabe? Se é novo mesmo, porque acho que o mundo já passou por tanta coisa e a gente fica difícil dizer que alguma coisa é nova, né? Mas eu acredito que, pelo menos, a tecnologia que a gente está vivendo, a gente ainda não viveu. A gente viveu processos adaptativos humanos, comportamentais e tecnológicos, né? De magnitude diferente. Mas a tecnologia, ela fez algumas coisas que mexeu com o status quo, né? Mexeu com toda a nossa base humana de gestão, de modelo de negócios, né? De necessidade do cliente, né? A comunicação, a velocidade das coisas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente faz na prática como eterno aprendiz, né? Aqui tem muitas verdades, mas tem muitos desafios. Porque eu acredito que quem não estiver inseguro e meio perdido é porque ele não está entendendo nada. sabe do que está acontecendo? Porque a coisa realmente está pegando e a gente está fazendo o melhor que pode com uma base de cultura muito forte, né? Que se torna um fator de competitividade nesses cenários desafiadores, tá? Eu estou aqui já há 17 anos. Nós tocamos uma empresa, né? De 6 bi, que está aqui no interior do Paraná, na cidade de Douradina, que tem 7, 8 mil habitantes, e que é resultado de um projeto de empreendedorismo reconhecido nacionalmente. E tem hoje mais de 300 lojas. A gente, exatamente, está com 305 lojas, 5 fábricas, atuamos aí em todo o mapa brasileiro, né? Com predominância para Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará, Tocantins. Então, a gente gosta de coisa difícil, sabe? Se está difícil, a gente gosta de coisa mais difícil ainda, né? Porque você, imagina você ter uma gestão aí com uma distância de 4 mil quilômetros, né? Geograficamente falando. Mas, um dos nossos diferenciais, a gente pode dizer que é a nossa cultura, e a gente vai falar melhor sobre isso, né? Eu divido a área de gestão de pessoas com a Viviane Tomaz, que cuida da parte de gestão de pessoas, administrativamente falando, né? De processos administrativos, que foi também uma evolução aí dos tempos, né? A gente entendeu que a eficácia, ela passa por a gente se reorganizar, e às vezes a gente, né? Sempre fez tudo junto, né? E agora a gente tem que ir se organizando de forma diferente. Então, é um RH bastante enxuto, é um RH que coordena, né? Os processos aí para ser um excelente lugar para se trabalhar, porque a gente também acredita que negócios, né? Está fundamentalmente relacionado ao bem-estar, né? A felicidade das pessoas, não acreditamos que exista proposta de valor que elimine a felicidade de um dos seus pilares, né? Que é o acionista, o funcionário, o fornecedor, o cliente, a comunidade. Então, se alguém desses elementos não estiver feliz, a gente tem problemas graves para resolver. Então, esse é um pouquinho da Gazinha. A gente tem 8.700 funcionários, a gente tem muitos CDs, a gente tem posto de gasolina, a gente tem multinegócios. Negócios é o que não falta aqui, problemas para resolver também não. Até já trouxemos o Guilherme aqui, né? Fez o nosso sucesso para trabalhar com as nossas lideranças, porque a gente acredita muito em educação, né? Educação transforma o país, transforma as pessoas e a gente está sempre em busca de parceiros. Então, quando ele está falando aí do retail digital, olha, não perca a oportunidade. Se você não é um dos inscritos, vá lá e se inscreva, porque o saber faz total diferença para a gente ir para frente. Maravilha! Sônia, eu queria te pedir uma explicação, porque muitas vezes, muitas pessoas às vezes têm dúvida do que se trata cultura organizacional, né? Até antes de entrar na cultura da Gazinha e tudo que foi uma coisa, quando eu estive com vocês, me chamou muita atenção, os rituais, sinais, né? As coisas... Mas eu queria que você falasse um pouco o que é a cultura organizacional e como é que ela impacta o negócio e impacta pessoas. Eu falo que a maioria, ele sabe do que se trata, né? Ele só não sabe que tem esse nome. Então, a cultura é a maneira como a gente trabalha, vive dentro de uma empresa, o seu conjunto de valores, de crenças, é o modo que as pessoas se organizam dentro de um teatro corporativo. E isso vai se perpetuando, né? Ao longo do tempo. Vem com o fundador, ela traz as características do fundador e aí ela vira as verdades, aquilo que eu sigo, aquilo que determina o clima, né? E que determina a forma como nós organizamos os nossos métodos de trabalho e as nossas formas de nos relacionar dentro da empresa. Então, isso chama de cultura, né? Um jeito de viver daquelas pessoas, viver e trabalhar daquelas pessoas dentro daquele ambiente corporativo. Legal. E como é que essa cultura, ela impacta o negócio e impacta as pessoas que estão inseridas nesse contexto cultural, dessa cultura organizacional? Como é que impacta isso? A gente diz que impacta diretamente, Guilherme, tanto para a gestão da produtividade quanto para a gestão da não produtividade, né? Você ganha e perde quando você olha a cultura em relação às pessoas, aos funcionários, aos clientes. Por quê? Porque a cultura, ela dá, a gente fala assim, ela dá um corpo, ela dá um espírito, né? E uma forma da gente trabalhar. Se você tem uma cultura autoritária, uma cultura em que não respeita as pessoas, não compartilha informação, uma cultura de distanciamento entre as hierarquias, né? Então, isso tudo impacta diretamente na produtividade do funcionário. Porque o funcionário não quer apenas trabalhar numa empresa. Ele quer ter informações sobre aquela empresa, ele quer ser bem tratado, ele quer ser tratado com respeito, ele quer saber que a empresa conhece ele, conhece as suas intenções, né? Ele quer gestão por confiança, ele quer um alinhamento de interesses. Então, quando a empresa não está olhando para isso, ela está olhando para a eficiência operacional, resultado a qualquer custo, né? E meritocracia, um tolindo a cabeça do outro e passando rasteira, né? Isso não é um ambiente propício à produtividade. As pessoas prosperam, ganha-se muito dinheiro, tá? Só que isso está sempre aquém do que poderia ser. Então, a gente teve, aí, até o caso da Ambev, que é uma empresa, né, posso falar, porque isso se tornou público, em que ela solicitou recentemente um diagnóstico da sua cultura e ela viu que ela estava com a cultura desatualizada com os tempos, né, atuais. E ela se reinventou, está se reinventando, por quê? Porque senão perde valor para o mercado, né? Ainda mais hoje, as novas gerações, elas querem vir para um lugar em que ele é bem recebido, né, que ele é tratado como um ser humano mesmo, né? E a gente vê que tem muitas empresas que ainda não estão com esse olhar. E fatalmente, elas serão penalizadas por isso, né? Porque a cultura da empresa, ela é um fator de atração e retenção de talentos. Eu falo que só o fato de você ter lideranças preparadas para trabalhar adequadamente com as pessoas, com as equipes, né, de maneira inspiradora, treinando, cuidando, né, falando, escutando, contratando com o foco da cultura, isso já faz com que a gente tenha menos perda de talentos, né? E isso também se propaga. Nós estamos montando uma unidade de negócios na área de TI, por início, ela é uma unidade de negócio interna, né, para resolver nossos problemas de tecnologia e na expansão, aí, dos negócios, mas ela, ela já traz, aí, um indício super legal que eu posso citar de exemplo para vocês, que a gente começou a montar essa unidade em plena pandemia, lá para março, abril, e aí, o Maurício me chamou e falou assim, Sônia, a gente tem, eu tenho uma tarefa para você, nós vamos montar uma unidade de TI e nós vamos montar em Maringá, porque, assim, Douradina não é o lugar mais atraente que o povo, né, de TI vir trabalhar, então, nós vamos montar em Maringá, que já foi uma quebra de paradigma, né, a gente sempre queria que as pessoas viessem morar em Douradina, e a gente, então, teve que entender esse mundo e acompanhar adaptativamente e montar uma unidade de negócio lá. E aí, agora, nós já contratamos, acho que 78 pessoas, e eu entrevisto um a um dessas pessoas online, né, vendo aí o processo, e eu escuto de todos eles, eu quero vir para o Gazin, porque meu colega veio e ele falou que aqui a gente é bem tratado, que tem um jeito diferente de olhar para a gente, que você não é só mais um número, não é uma matrícula, né, e, então, isso tudo tem a ver com os valores da empresa, né, e nós, na nossa empresa, estabelecemos que os nossos valores, eles são muito simples, nós valorizamos as pessoas e fazemos negócios sustentáveis, né, então, é, isso já reflete se alguém tiver fazendo negócios aqui e não tiver debaixo desse guarda-chuva, né, a gente precisa repensar alguma coisa, então, a importância é essa. Desculpa, é interessante, né, Sônia, quando eu tive aí na Gazin, ficou claro para mim que vocês têm uma cultura de resultado, que, aliás, é fundamental ter essa cultura de resultado, porque o resultado precisa acontecer. meta aqui, aqui é o princípio falcônico, bate meta, faz o certo, trabalha em time, ponto, acabou, né, então, não tem, resultado é oxigênio, né, não tem. Sim, sem dúvida, mas, cultura de resultado, como você disse, né, a busca por resultados admiráveis, né, não apenas resultados, mas é fazer resultados sem aquele rastro de sangue, né, resultados admiráveis, admiráveis com os colaboradores, para você ter atração e retenção de talento, como você citou, há resultados admiráveis com fornecedores, para você ter parceiros de negócio que são fundamentais, quer dizer, resultados admiráveis para com clientes, para que os clientes se mantenham fiéis e se mantenham comprando e comprando sempre, né, então, falar de resultado é uma coisa assim, porque quando eu cheguei na Gazin, eu vi que ficou claro para mim, tinha alguns sinais que me chamaram muita atenção, né, painéis com a meta, até no banheiro, né, eu fui no banheiro, tinha lá as metas. Banheiro? No banheiro tem uma mulherzinha, assim, mulher maravilha, pregada assim na porta, vai rápido, vai rápido que você tem uma coisa para fazer. É, e o Seu Mário me chamou na sala dele antes de começar o treinamento e falou assim, perguntou como é que ia ser o treinamento, como é que era, como é que ia ser lá com, como é que você vai falar com meus meninos, porque aqui a gente não gosta de, cuidado, ficar falando palavras difíceis, essas coisas, porque aqui a gente é simples, a gente gosta de simplicidade, então, seja simples com os meus meninos lá, mas vamos fazer uma coisa legal e eu quero te dar dois presentes, aí me deu o livro da biografia dele e me deu uma cueca, e na cueca estavam as metas, né, estavam as metas na cueca, eu achei fantástico, adorei assim, mas com uma preocupação com pessoas, ele começou a conversa falando das pessoas, da importância das pessoas, ou seja, uma cultura de gente também, uma cultura de importância de relacionamento, aí fala para a gente, Sônia, um pouco da cultura da Gazin, que foi uma das coisas que muito, né, me encantou demais aí. Então, você viveu, né, um pouco dessa cultura, é uma cultura orientada para resultados, né, não é resultado a qualquer custo, porque a gente não acredita nisso, então, a gente sempre coloca numa escala, né, o cliente, processos bem estruturados, né, pessoas treinadas, e aí sim a gente vai chegar em resultados. Então, o resultado, ele é consequência, então, nós somos uma empresa orientada para resultado. E aí, nós temos a questão de colocar as pessoas como elementos fundamentais, porque as pessoas precisam entender onde elas estão, precisam conhecer as metas, né, então, nós somos, nós temos rituais na nossa cultura, por exemplo, de todo mês a gente compartilha as metas de resultado de negócio e lucro, faturamento e lucro, para toda a empresa, né, e muita gente diz assim, mas vocês não têm medo que o povo vai pedir aumento? Não, né, a gente entende que se ele pedir aumento, a gente tem a tranquilidade de dizer a ele que dentro dessa cultura você tem outros caminhos para conseguir ter um aumento. primeiro ampliar suas competências, né, depois ser efetivo no trabalho que você está, e aí o caminho para você ter aumento é o que você vai construir, a nossa cultura permite isso, permite essa maleabilidade, a gente valoriza tanto as pessoas que a gente não tem modelo de plano de carreira por função, a gente tem plano de carreira dentro do negócio, então se eu tenho um funcionário que entrou lá na fábrica, se ele demonstra que ele tem um DNA gazinho, né, que é sentimento de dono, é aquele cara que cata um lixo no chão, é aquele que não joga lixo no chão, é aquele que respeita os colegas, é aquele que gosta de dar ideias para simplificar o trabalho, né, que é redução de burocracia, uma pessoa que se comunica bem com as pessoas, uma pessoa que se comunica, que se mantém competitiva, então está sempre buscando aprender, então se ele tem o DNA gazinho, se ele tem pelo menos o segundo grau completo, se ele não está devendo, isso é um outro fator da nossa cultura, a gente olha muito a capacidade de endividamento da pessoa, a gente acredita que uma pessoa que não cuida do patrimônio dela, que não cuida do dinheiro dela, ela dificilmente vai ser uma boa cuidadora, sabe, das coisas da empresa e principalmente de pessoas, porque você vai ter que ser o exemplo, né, e aí a gente entende que o exemplo arrasta e se eu vou pedir para as pessoas serem equilibradas, estruturadas, né, e ter as suas vidas em dia para ela poder ter, né, uma caminhada mais longeva, eu preciso ser o exemplo, né, então eu lembro quando o senhor Mário promovia um gerente no passado, ele corria ali no departamento e falava, filha, pelo amor de Deus, olha, fala para ele não comprar um carro zero, fala para ele não largar da mulher, fala para ele, né, fala para ele que não pode fazer isso porque isso dá prejuízo, depois ele não paga a conta e aí ele vai quebrar, então a gente sempre teve esse, esse cuidado, né, a gente se comunica muito, então a gente conta as nossas metas, nós temos uma faixa de metas, né, pegada em tudo quanto é lugar, Guilherme viu isso aqui, tudo quanto é porta, parede, né, vem lá dizendo quanto que a gente quer faturar, quanto que a gente quer ter de lucro no varejo, quanto que a gente quer ter de lucro no negócio, quanto que a gente quer perder com venda, quanto que a gente quer de crescimento no patrimônio líquido, né, que é 18% ao ano, e se essa equação se fecha, a gente dava um, primeiro, uma viagem de oito dias para todas as pessoas que atingiam, né, esses indicadores, gerente de varejo, gerente de área e tal, a gente, né, investia, mandava, eles foram para o Caribe, foram para a Fernanda Noronha, foram para muitos lugares que eles, inclusive, escolhiam, né, os lugares que eles queriam ir, e até quando a gente foi para o Caribe, a gente foi sem gerentes, né, pegou, botou tudo dentro de um avião, e a gente foi para o Caribe, e aí muita gente falou assim, mas se o Mário hoje não tem medo que caia esse avião, né, olha que cara, mas filó da puta, né, já fica pensando, não é nem matar, morrer, cair, né, olha o pessimista aí, você não tem medo que vai cair esse avião, vai morrer tudo esses gerentes, como é que você vai tocar seu negócio se morrer seus seis gerentes? Ele falou assim, não, mas atrás de cada um deles tem outro gerente já pronto para assumir, então, pode cair o avião que eu não vou me abalar, não, eu vou ficar triste uns dias, mas depois está tudo certo, né, isso já é da nossa cultura, cada um dos líderes tem que estar formando um outro líder o tempo inteiro, né, para que a gente tenha sustentabilidade do negócio, então, a gente tem rituais de fé, a gente é uma empresa que reza todos os dias, uma reunião ecumênica, né, aqui no escritório a gente reúne mais de 150 pessoas, na fábrica reúne 400, cada um aonde ele está, os nossos condutores, antes de pegar a boleia de manhã, reza, né, então, assim, é um ritual, por quê? Porque a gente, seu Mário era uma pessoa de muita fé, e é, e todos os fundadores são, e isso, aliado à ciência, né, mostra o poder da concentração, e o poder de produtividade, estabilidade emocional de uma pessoa de uma pessoa que tem fé, né, que acredita, que esperança, né, e que consegue ter uma visão positiva da vida. Então, a gente reza de manhã, né, depois, antigamente, a gente dava um abraço, né, eu lembro que a gente trouxe um colega de uma outra empresa uma vez, e aí a gente reza, aí ele chegou de manhã, no primeiro horário, a gente falou, olha, você fica por aqui, a gente vai ter um ritual aqui, né, de início do dia, e depois você vai se apresentar, vai contar quem você é, você vai dizer um pouco da sua história, né, conta aí o que você gosta, que time que você torce, né, e tal, e aí ele falou assim, mas já chega sim, né, nem sou conhecido deles, eu falei aqui, ou sobrevive na chegada, ou nem chega, tá, é um negócio assim já, né, e aí ele foi e tal, acabou ali a reunião, daí a gente foi dar um abraço, né, de muito bom dia, e é abraço mesmo, não é aquele trapinho nas costas, assim, ele ficou que nem um pião, assim, rodando, sabe, ele não sabia o que fazia, sabe aquela cara de assustado, ele falou, gente, eu nunca vi isso na vida, né, gente que começa o dia rezando, gente que dá um abraço no outro, né, de bom dia, seu dia seja ótimo, não sei o quê, então, assim, isso vai formando uma cultura, né, que depois fica difícil a gente viver sem isso, e muitas das pessoas que vieram de fora, hoje falam, eu sinto muita falta quando eu não tenho isso, né, esse calor humano, então, a gente precisa explorar essa, esses elementos da nossa cultura, reforçar, né, nós contamos muitas histórias, nós temos vídeos, mostrando o primeiro jipinho, né, que o senhor Mário deu, em troca da primeira lojinha, em preto e branco, ele e os irmãos, né, simulando, ali os artistas simulando, a reunião, em que eles tomaram a decisão de dar o jip, né, para que as pessoas entendam toda a evolução dessa empresa, e entenda que o antes é muito valioso para o agora, né, então, muita gente está aqui hoje trabalhando, fazendo suas carreiras, né, tem incentivo universitário, tem bolsa de estudo, tem programas de capacitação, como o que você fez isso aqui com eles, né, mas eles têm que entender que isso tudo resulta de muito trabalho, muita dedicação e de espírito coletivo, né, agora nós estamos aí com alguns outros rituais, que é um psicólogo falar uma vez por semana sobre produtividade, que a gente chama de mentoria da produtividade, eles vêm nessa reunião do Bom Dia, e aí eles falam durante cinco minutinhos sobre produtividade, os pilares da produtividade, e a gente replica isso no online, porque o online ficou muito legal agora, né, então quem está em casa assiste, né, e quem está nas lojas também assiste, tem o dia do DNA, que é o dia de falar de sentimento de dono, de comunicação, de trabalho em time, né, e aí a gente, tanto os psicólogos falam, como convida líderes, convida funcionários, né, e eles vêm ali também e falam, então, tem o dia das oito atitudes vencedoras, né, que de manhã me levanto para descer, o medo não me domina, então, todos esses rituais, a gente diz que eles, eles iluminam a mente da pessoa, né, e faz com que a pessoa seja a sua melhor versão, porque às vezes as pessoas falam assim, né, ah, eu li lá no livro que eu tenho que ser a minha melhor versão, né, o cara acha que ele é rascunho, tem que jogar fora, né, não, a gente tem que ter pessoa, né, e transformar ela, ampliar, ressignificar experiências, nós temos atendimento psicológico para o funcionário, nós temos atendimento psicológico para a família do funcionário, por quê? Porque isso tudo faz parte da nossa cultura, do cuidar, se eu cuido das pessoas, elas têm mais lealdade para a empresa, então, isso tudo faz com que a gente, a gente tem a cultura de não ter vaga no estacionamento, né, porque não tem vaga privativa, que o senhor Mário implantou o valor de quem quer vaga privativa chega mais cedo, né, então, é assim, isso faz parte da nossa cultura, vem a pé, vem de bicicleta, né, você não quer ter problema com vaga, então, assim, isso vai passando, sabe, de turma em turma, de líder para líder, de equipe para equipe, a gente tem aí agora a área de TI, a gente retomou o e-commerce, né, acho que quando você veio, a gente não estava com o e-commerce, também montamos, resgatamos o e-commerce no meio da pandemia, né, eu falei, nossa, em meio à pandemia, eu tenho duas tarefas bem simples, montar uma unidade de TI e o e-commerce, né, então, olha, bem simples, né, mas o que que facilita? É que quem fica namorando a nossa cultura, e nisso a gente é bem barulhento, a gente publica no LinkedIn, publica, não sei o que, sabe, as pessoas ficam namorando a gente, então, quando a gente tem uma vaga, a gente tem facilidade para recrutar, né, as pessoas já estão namorando, e isso hoje é uma coisa que, eu acho que ficou muito legal, né, não é exatamente a empresa que está procurando, as pessoas, os bons profissionais, eles também estão procurando boas empresas, né, e esse é um casamento muito interessante para a longevidade dos negócios. Está em dúvida, uma coisa que me lembro que chamou a atenção, a minha atenção foi que, quando eu cheguei lá, você me convidou para ir para um jantar, né, e foi o jantar que o senhor Mário fez, e eu sentei, assim, na bancada, na frente dele, ele estava lá fazendo a comida, e tudo mais, e ele começou a colocar comida nos pratos e estava em cima, assim, da bancada, e eu, né, até isso é meu jeitão, eu resolvi pegar os pratos e servir as pessoas, ele falou assim, ô menino, o que é isso? Deixa isso aqui, deixa aqui, quem eu faço a comida aqui, quem serve sou eu, eu sirvo as pessoas, eu convido as pessoas, eu faço a comida e sirvo essas pessoas, e é isso, e eu fiquei assim, caramba, como é que uma atitude dessa, uma mensagem dessa, essa é uma mensagem da liderança, quando a gente fala de cultura organizacional, né, Sônia, a cultura organizacional, ela é construída por rituais, como você citou, por sinais, né, como a gente falou. Por exemplo, né, por exemplo. Exato, o exemplo da liderança, quer dizer, esse exemplo do Seu Mário, ajuda a construir uma cultura de colaboração, uma cultura de servir, né, uma cultura de servir. E a gente, assim, quando, antes da pandemia, a gente trazia todos os novos, trazíamos muitos, né, a gente trazia parceiros de negócio, a gente trazia gerente, a gente trazia caixa, trazia copeiras, trazia vendedores, vendedores 100%, todo mês, todos os novos vendedores, fosse 100, 120, vinham todos, vinha do Pará, vinha do Acre, vinha tudo quanto é lugar. As pessoas falam, mas vocês são doidos, isso custa caro, caro é eu não ter um vendedor preparado para atender meu cliente, né, caro é eu perder um cliente porque eu tenho uma pessoa lá que eu não investi nela, né, e que não tem uma capacidade cognitiva de se relacionar em equipe, né, então a gente trazia o pessoal todo aqui e todas as vezes que o senhor Mário estava aqui, ele fazia questão de cozinhar, fosse para 100, para 200 ou 500 pessoas, né, e aí ele puxava a tropa e íamos todos nós lá ajudar a servir, né, e muitas vezes, nesses novatos que vinham, né, para ir para o varejo e outros negócios, eu já vi pessoa que ele foi servir, né, a pessoa começa a chorar, sabe, a pessoa começa a chorar e não sabia se pegava o prato, eu posso pegar o prato, mas é assim mesmo que vai ser, né, então, se eu quero uma cultura de servir, eu tenho que dar o exemplo de que servir é prática da nossa realidade, né, é normal, então, eu servia, todos os gerentes que estavam aqui servia, quem tiver, quem desce lá, né, e as pessoas falam, mas dona Sônia, a senhora, né, a senhora está aqui para servir você e quer que você sirva nossos clientes, né, então, é isso que a gente entende, né, como parte da cultura, então, se eu tiver que fazer café ali, não tem problema, né, agora na pandemia, a gente fez café, a gente limpou o setor, sabe, então, assim, é isso, né, a gente faz, faz porque acredita no negócio, faz porque faz parte da cultura, o não fazer seria estranho, né, então. Eu me lembro que teve uma coisa que chamou muito a minha atenção, não sei se ainda tem, mas que chamou muita minha atenção também, acho que foi até você que me levou para ver as árvores com as placas, que legal isso, era um lance de, a pessoa completava, não sei, dez anos de casa, plantava uma árvore, colocava lá uma placa com o nome dela, não é isso? Como a gente tem essa cultura, né, de vir para ficar, o seu Mário pegou um exemplo, dos chineses, dos japoneses, os japoneses tem essa coisa, de plantar uma árvore, o bonsai, mas aí ele, então começou com essa ideia de que todo funcionário que fizesse dez anos de casa deveria plantar uma árvore, colocar a placa com o nome dele, né, num lugar, no que a gente chama ali de parque das árvores, é, e a, para que outras pessoas fossem vendo e se inspirando naquela história, né, e aí a gente foi melhorando esses rituais, por fim a gente estava trazendo eles aqui, fazia um encontro, a gente fazia uma palestra falando sobre o valor da história de cada um, né, tinha a gratidão, tinha uma palestra de gratidão do presidente da empresa, seu Mário também, né, falava, aí a gente fazia um passeio, eles plantavam as árvores deles, tirava foto, a gente fazia um book, né, para que ele pudesse ganhar esse book depois com todas as fotos do evento, tinha um almoço, tinha um jantar de gala, eles entravam em tapete vermelho, né, então, assim, toda vez que a gente se preocupar em fazer alguma coisa que provoca uma experiência na pessoa, a gente está construindo uma história mais sólida, né, então, na nossa cultura, seu Mário nunca acreditou em dar dinheiro, sabe, essas pessoas ganhavam, quem fazia 10 anos, ganhava um cheque de 3 mil, mas só ganhava se viesse aqui e participasse de tudo, né, não ganhava, só manda o cheque para mim, não, não vai ganhar nada, o dia que você vier, você ganha, né, então, a pessoa vinha, vivia essa experiência, por quê? Se a gente depositar os 3 mil na conta dele, ele talvez nem lembre que ele ganhou esses 3 mil, mas se ele vier aqui, participar, for elogiado, abraçado, entrar em tapete vermelho, for servido, né, participar, daí tinha uma viagem que eles iam para a Foz do Iguaçu, ia conhecer as cataratas, né, então, assim, essas pessoas, tenho certeza que elas podem nascer e morrer 10 vezes, elas nunca vão esquecer dessa experiência, né, então, a gente está, eu hoje vejo as pessoas falando aí, né, que a gente tem que provocar uma experiência para as pessoas, a gente já vive fazendo isso faz 55 anos, provocando experiências para as pessoas, porque quando eu trabalho num lugar, eu vivo uma experiência todo dia, né, e se eu não gostar dessa minha experiência, talvez eu fique, mas eu fique medíocre, sabe, eu não tenho a criatividade, não tenho entrega, né, eu tenho muito medo quando às vezes as pessoas falam assim, as pessoas não saem da minha empresa, mas também às vezes não entregam os resultados, né, então, a gente tem que, as pessoas ficarem, ficarem porque acreditam na empresa, para isso a empresa tem que estar crescendo constantemente, para ela poder alimentar esse motor de crescimento, porque as pesquisas têm trazido aí, a gente fez uma pesquisa GPTW, com 100% dos nossos funcionários, né, para 8 mil e pouco funcionários, e apareceu em primeiro lugar, por que que você permanece na Gazin, devido às possibilidades de crescimento e oportunidade de desenvolvimento, depois alinhamento de interesses e valores com a empresa, terceiro, remuneração e quarto, estabilidade, né, então, eu falo que eu que vim da psicologia do trabalho, que estudei, né, toda a evolução histórica, todo o timeline, dos pensadores, isso era óbvio, né, isso era óbvio que era para ser assim, né, a gente apenas não viu, né, de forma tão significativa nos momentos anteriores, mas muita empresa que cresceu e prosperou, é porque fez isso, fez junto, fez com as pessoas, né, sem hierarquia, nós temos, né, você veio aqui, viu, nós temos o nosso escritório sem divisórias, né, o nosso presidente fica sentado ali no meio de todo mundo, né, tem a vantagem que ele escuta tudo que você fala, né, e ele também, o que ele tiver que falar, todo mundo escuta, né, então, a gente tem essa comunicação rápida e instantânea, mas que vale muito a pena, porque se eu tenho uma coisa para resolver, eu não tenho que marcar uma hora com o presidente, sabe, eu não tenho que esperar, né, uma agenda, eu vou ali e falo, Osmar, pode ver isso aqui comigo? Se ele puder, ele já atende na hora, se não, ele fala daqui cinco minutinhos, daqui meia horinha, né, então, assim, é essa coisa, né, organizada, mas, mas com muito calor humano, que a gente está trazendo aí para dentro do modelo brasileiro, né, dando um bom exemplo, eu falo que o Brasil precisa muito de bons exemplos, né, e tem muitas pessoas hoje desempregadas e que a gente entende que se essas iniciativas empresariais tivessem um pouco mais de maturidade, conhecimento, né, a importância de você entender a necessidade do cliente, né, para depois você realmente fazer uma empresa que resolve o problema do cliente, né, de maneira simples e rápida, né, porque às vezes eu estou querendo, eu estava conversando com um colega outro dia lá, em Maringá, e ele falando, ai, Sônia, eu montei uma pizzaria, mas está tão difícil, sabe, tem tantas pizzarias, eu falei, mas a sua, você quando montou a sua pizzaria, você queria ser especial em quê? Aos olhos do cliente. Aí ele falou assim, então, eu não pensei nisso, sabe, eu só pensei em vender pizza, ao vender pizza está todo mundo vendendo, né, agora, por que a sua pizza? E aí eu falei, olha, tem dois molequinhos que montaram uma pizzaria lá, no final de uma avenida lá, ele está vendendo pizza dele a 70, 90 e mais de 100 reais, e você não está conseguindo vender a sua por 50. então, olha o posicionamento, né, desses dois molequinhos, eles estão fazendo uma pizza diferente, muito provavelmente eles observaram muitas coisas antes, né, para poder montar esse negócio. Então, o digital permite isso, o jovem está mais ligado nisso, né, em estudar, entender o varejo, para daí sim você ter uma empresa orientada para resolver o problema do cliente. Ontem mesmo, eu dizia aqui numa reunião interna, o cliente não quer comprar uma broca de 5 milímetros, ele quer um buraco de 5 milímetros feito na parede, né, como é que a gente faz para entender essa necessidade? Porque às vezes eu quero vender coisas para ele, não, eu preciso entender o que ele precisa comprar, né, e que é um preço justo e que tem uma entrega rápida e que tem menos atrito possível nessa relação e que ele queira voltar. Então, nossos vendedores, né, são sempre muito simpáticos, são muito, né, sorridentes, no intuito de trazer esse cliente uma experiência positiva. Porque eu falo que às vezes o cliente pode não ter orçamento, né, para comprar com a gente. Mas ele, uma coisa que ele tem, gente, se ele não esquece, não, ele tem memória. Opa! Ele tem memória, me diz uma coisa, você falou aí, né, da estruturação de TI, dessa questão do e-commerce, hoje, as empresas estão vivendo a, estão vivendo a transformação digital, né, então, a transformação digital está presente, e ela foi, inclusive, alavancada com a própria pandemia. então, a gente, aqui no setor de educação, a gente teve, foi alavancado, assim, dez anos, coisas que estavam previstas para acontecer, e dez anos já começaram a acontecer, quer dizer, então, vocês também estão fazendo uma série de adaptações, de mudanças e tudo, como é que, como é que está sendo essa forma de lidar com essa transformação digital, e como isso está impactando a cultura de vocês, como é que vocês estão trabalhando isso dentro da cultura também? Então, isso é lógico que gerou um desconforto, né, gerou um sufoco aí, por quê? A gente tinha, inclusive, deficiências bem, bem significativas mesmo, sabe, de integração, de informação, né, de velocidade de informação, de até modelo de pagamento online para o cliente, né, a gente não estava olhando muito para isso, a gente estava, o cliente ia na loja, o cliente pagava um carnê, né, e aí a gente estava nesse processo aí de vamos fazer, mas depois a gente faz, né, vamos fazer e depois a gente faz, e com a pandemia, com essa situação que a gente viveu, eu diria que acelerou tudo, né, e a gente, então, eu falo que a gente teve o professor Covid, né, o professor Covid, é, ah, e as conversas online não funcionam, é a única que tem, vai ter que funcionar, né, então, assim, eu falo sempre, né, na psicologia, a gente fala, o nosso cérebro, ele não é bom quando ele, você abre para ele duas alternativas, você abre relatividade, né, faço ou não faço, aí ele já fica, né, não tem opção, só tem essa opção, daí você é rapidinho, você faz, né, então, a gente viu isso, o digital em todas as áreas, a gente melhorou a plataforma do e-commerce, né, a gente praticamente teve que pegar outra plataforma para me jogar fora, né, a gente teve que fazer auditoria remota, né, teve que implantar, teve que desenvolver o vendedor para fazer, ajudar na contagem, na loja, né, tivemos que fazer reuniões online, então, assim, tivemos ganhos acelerativos, porque facilitou demais a integração, né, nós jamais estaríamos aqui agora conversando, como a gente conversa com o nosso gerente, vendedor, equipes, né, o tempo inteiro, se não tivesse tido o Covid, a gente ainda ia continuar dizendo, ah, não é a mesma coisa, né, ah, eu preciso ir lá, ele precisa vir cá, né, e aí, então, isso tudo foi por terra, né, não, a gente, a gente pode fazer, né, talvez nunca vá substituir o presencial, mas tem muito valor, né, tem muito valor, porque eu falo que a gente precisa só estar alinhado, né, com foco na solução daqueles problemas, então, nós intensificamos algumas diretrizes de trabalho, mais voltada para a integração das áreas, né, que o Osmar sempre dizia, vocês são muito competentes, cada um na sua baia, agora vocês precisam se integrar mais, vocês precisam ler as mesmas informações, vocês precisam jogar o jogo coletivo, e é esse o desafio, né, porque daí a gente estava numa linha, né, mas cada um jogando o seu jogo, e batendo os seus indicadores, e aí agora a gente precisa efetivamente, né, enquanto RH, prestar um bom serviço para as outras áreas, a gente já prestava, mas essa área precisa estar muito em sintonia com a gente, e a gente com todas essas outras áreas, né, e reuniões mais intensas, mais perto, né, então, o digital, está trazendo aí, eu estava hoje fazendo uma, uma, uma operação aqui pelo celular, e daí eu estava lendo o WhatsApp de uma funcionária minha, uma diarista lá em Maringá, ela fez a diária, e daí eu cheguei lá e não encontrei ela, né, daí eu falei assim, ô, Márcia, eu vou deixar o dinheiro aqui para você, como eu deixo sempre, em cima da mesa e tal, e ela falou assim, Ana Solisor não tem Pix? Faz um Pix! E eu não tinha Pix, Guilherme! E eu fui desesperadamente fazer um Pix, sabe, porque eu falei, meu Deus, né, então assim, a gente fica vendo, né, aquele barulhinho, olha, tem o Pix, tem o Pix, né, mas aí de repente eu falo, gente, está caindo na nossa cabeça, né, e você faz em segundos a uma operação, né, então, isso está ficando muito legal, mas isso vai ficar muito desafiador, eu não tenho dúvida disso, sabe, eu vi uma palestrante esses dias falando que a grande corrida agora é para saber pelo nosso pulso, né, para saber, porque eles que através do nosso pulso eles vão coletar todas as informações, Jesus, vão andar com a minha mãozinha escondida para trás, e eles vão saber tudo, gente, olha, eu tenho certeza que o celular escuta as coisas que a gente fala, porque você fala uma coisa daqui a pouco vem uma mensagem, vem um negócio daquilo que você falou, sabe? Não, tem uma coisa na tecnologia que o varejo está usando, que é a leitura facial, então, nós já temos isso, já tem isso, né? Já? Nós tínhamos as câmaras para vigiar a loja, agora a gente, a câmera já faz duas coisas, vigia e lê a expressão facial do cliente, né, vem uma mensagem quando o cliente entra na loja, né, então, assim, a gente não, a gente não tem mais privacidade nenhuma, sabe? Então, a empresa que quiser estar nesse mercado, ela vai ter que estar se reinventando o tempo inteiro, porque hoje não é assim, realmente, se comparar com o concorrente, né, não tem isso, né, e vai que o concorrente é um pato, né, e aí você vai ficar tranquilo, então, né, aquela história do nada mal, voa mal, né, faz tudo mal, então, de repente, você está se comparando com alguém que não é competitivo, e isso vai te dar uma zona de conforto, isso pode tirar do mercado, né, então, a gente tem que se mirar como resolver a necessidade do cliente, né, Ah, né, ai, está ruim para mim, eu não quero fazer isso, tá, isso é bom para o cliente, nós vamos ter que arranjar um jeito de fazer, né, isso agrega valor na imagem da loja, né, na nossa relação comercial com o cliente, então, nós vamos ter que dar um jeito de fazer, né, então, então, isso é, não é assim, opcional, é imperativo, é imperativo, então, não, as pessoas não querem mais, sabe, eu estava ali agora, ela sentada na minha mesa, né, o correio veio entregar um negócio, e aí falou, olha, seu marido pediu isso daqui, ó, lá da China, eu falei, nossa, né, então, assim, né, o cara, está todo mundo comprando coisas de outros lugares, outros planetas, sabe, e nós estamos aí, né, no meio disso tudo, então, você imagina o valor da cultura da empresa, Guilherme, o quanto que ela é importante para a gente não se perder nesses processos, entendeu? Porque eu falo que é como se fosse uma peneira, sabe, um gabarito, tudo tem que ser filtrado pela cultura, né, ah, nós não temos a cultura do digital, e até a gente diz aqui, não tem, o digital, gente, a gente está falando de um novo modelo mental, né, tecnologia sem modelo mental, você vai ter uma Ferrari e vai dirigir com um Fusca, né, né, é isso que nós estamos, né, acreditando, vivendo, e dentro da Gazin, nós estamos vivendo igual todo mundo, sabe, brigando para acompanhar, investindo em tecnologia para todas as áreas, né, porque realmente a gente tinha um gap nisso, porque o seu Mário era muito do intuitivo, assim, né, do fazer, né, do marcar no computador dele, né, as coisas, e hoje não é mais assim, as informações têm que estar disponível, as pessoas têm que saber, utilizar as tecnologias, a gente trouxe o Teams, né, para fazer as reuniões, né, a gente trouxe aí as diversas plataformas, né, os cursos gamificados, e não adianta dizer assim, eu vou ficar fora, olha, dá licença, tá, eu não vou querer participar, né, na próxima onda você me chama, né, não tem essa, né, não tem essa, e é tudo, gente, é tudo, sabe, eu estava, eu tinha um carro esses tempos, eu até troquei aquele carro, porque era muita tecnologia, sabe, e eu entrava dentro do carro, se sentava alguém de maior peso no outro carro, no outro banco, ele já vinha lá, tá desequilibrado o peso, puta que pariu, né, ai meu Deus do céu, né, passava num buraco, ele vinha lá, atenção, né, não sei o que, estabilizou, não sei o que, gente, eu falei, gente, eu não quero que você conversa comigo, né, um dia eu fui trocar o óleo, né, trocava o óleo, troquei no nosso posto, aparecia lá, óleo, problema no óleo, lá em inglês, aí eu falei, gente, mas acabou de trocar, não sei o que, foi lá, encheu mais um pouquinho, aparecia uma mãozinha assim, eu falei, mas gente, que saci, que saci desse carro, né, até que eu consegui completar certinho, ok, parabéns, ai meu Deus, eu não quero esse carro, conversa demais com a gente, a gente nem trabalha, você entra dentro, é uma aplicação, é a tecnologia, né, então, e a internet das coisas vai vir para isso, né, se você bater o carro, o carro mesmo já vai falar com a seguradora, já vai falar com o Uber, e você vai ficar ali esperando, sabe, então, esse é um mundo que deve nos inspirar, que nos convidar, realmente, a ter os melhores insights, e os insights terão que ser a partir da estratégia adaptativa, né, não dá para pegar e jogar fora, dá para a gente ir investindo cada vez mais no talento humano, na capacidade humana, porque, eu falo, olha, né, por exemplo, o Guilherme, o Guilherme, o que ele sabia antes da pandemia, ele vai recetar algumas coisas e acrescentar outras, mas ele não perdeu valor, né, como profissional, ele não é uma tecnologia que se torna obsoleta, então, um funcionário engajado, capaz, apaixonado pela empresa, é, é dificílimo a gente copiar, você pode copiar a estratégia de preço, o modelo de loja, mas um funcionário apaixonado pela empresa, é raríssimo, nós temos funcionários que saem da empresa, e a empresa não sai deles, cada pouco eles mandam uma mensagem, olha, se eu pudesse, eu gostaria de voltar para a Gazin, né, meu Deus, por que que eu saí da Gazin, então, assim, nós temos muitos, muitos funcionários, é, que insistentemente querem voltar, mandam mensagem para o seu Mário, né, você pega o celular do seu Mário, é uma coisa doida, né, mas o seu Mário cuida desses funcionários dele, até hoje, né, ele saiu da operação, ele está no conselho, mas ele visita loja, ele cozinha para essas pessoas, ele leva bacalhau, coisas bacanas, sabe, para cozinhar para essas pessoas, para fazer com que essas pessoas se sintam importantes, né, Então, essa pessoa, ela realmente, ela entende que aqui é o melhor lugar para ela estar, e ela trabalha, né, mais tempo, com mais dedicação, e principalmente com mais criatividade, que a gente precisa muito, né, de criatividade hoje, de coragem, de iniciativa, e só a gente bem cuidada, faz isso bem feito. Não é à toa que vocês sempre tiveram um destaque muito grande no Great Place to Work, né, Sônia? Isso, verdade. Resultado de tudo isso, de toda essa história que você contou aqui para a gente, né, então, não é de graça, não é à toa, né, Sônia, eu vou te fazer, vou trazer aqui algumas perguntas, tá, tem uma pergunta da Patrícia Góes, que ela pergunta aqui para você o seguinte, a empresa oferece treinamento para a organização da vida financeira dos seus colaboradores, você falou da importância, né, de... A gente, deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? Tá bom. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, se tem um bom lugar para você fazer um benchmarking, é a Gazin, é um lugar fantástico para se fazer um benchmark, para conhecer sobre cultura, para conhecer sobre técnicas de gestão, para conhecer sobre, estou falando aqui que se tem um lugar bom para você fazer um benchmarking, estou falando para os participantes, é a Gazin, entendeu? Porque realmente é uma referência em muitas coisas, tanto em cultura, quanto em gestão, enfim, história da empresa, tudo isso, né, Sônia, é muito bacana, eu sou fã. É, não, a gente, e a gente recebia muita gente aqui, né, porque a gente acredita na troca dos pães, né, quando você troca pão, quando troca conhecimento, quem vem sai maior e a gente fica maior. Eu não tenho agora nenhum modelo aqui, mas aqui nós temos uma cartilha, essa é a de metas, né, nós temos, eu falo que aqui a gente tem, é muito didático, sabe, eu vim da academia, eu dei aula há 20 anos, então eu gosto de tudo escrito, né, porque eu acho que o escrito não se perde, e a gente trabalha muito com fotos dos funcionários, mas a gente tem uma cartilha de educação financeira, né, a gente, todo funcionário novo que entra, ele recebe o treinamento de integração, que é o treinamento hoje online, e ele recebe uma parte do treinamento é sobre educação financeira. Então, ele tem modelinho de orçamento doméstico, ele tem orientações de como cuidar do seu dinheiro, ele tem um testezinho para ver se ele é um bom administrador ou um administrador ineficiente, porque não adianta a gente, a pessoa ganhar bem, ela precisa cuidar do que ela ganha para ela ter longevidade, né, então isso é um fator, nós usamos, inclusive, em todos os processos seletivos, o critério não ter pendências financeiras. Então, agora a gente está com o processo seletivo aberto para a formação de gerente regional, é um cargo super importante, bacana, com o cargo executivo, com uma remuneração que começa já em 14 mil, mas o critério está lá, não ter pendências financeiras, né, então a gente, recurso superior, ter disponibilidade para viagem, então a gente usa isso para tudo, para transferir de setor, a gente olha se a pessoa está com pendência financeira, né, para dar um incentivo aos estudos, então, para contratar, a gente na entrevista olha como a pessoa está administrando, a gente não reprova essa pessoa, mas já deixa claro que esse é um valor da nossa cultura, né, e que ele vai ter que dar um jeito de organizar as continhas dele e gastar menos do que ele ganha, porque eu costumo dizer, que tem gente que ele é muito bom para ganhar, mas ele é excelente para gastar, né, então ele nunca tem nada, e aí ele transfere essa responsabilidade para a empresa, ele acha que é a empresa que está pagando mal, ele não acha que é ele que está gastando bem, né, então a gente precisa estar sempre olhando. Então, nós temos o programa de educação financeira, e esse funcionário, ele pode pegar essa cartilha, inclusive levar para a mulher, para o amigo, para o filho, porque a gente doa a cartilha, a gente doa para clientes, a gente doa para a comunidade, porque a gente acredita que muita gente não é próspera, não aproveita o lugar que ele está, e por causa dessa pendência financeira, por causa dessa falta de educação financeira. Muitos funcionários, inclusive, barganham o seu trabalho para poder pegar o Fundo de Garantia e pagar as contas, né. Então, agora, no início do ano, quando a gente previu um cenário recessivo, eu fiz um programa maciço, online, sobre educação financeira, com vídeo gravado por mim, com as falas dos psicólogos, ficou lá na nossa plataforma de EAD, e nós espalhamos para todos os cantos da empresa, porque se a gente vai ter queda de venda, se a gente vai ter queda de receita, a primeira coisa que você tem que cuidar é fechar a sua boca e fechar o seu bolso, porque senão vai quebrar. Sem precisar. E quando a gente não tinha tecnologia, a gente, o seu Mário mandava carta, tá, o seu Mário mandava carta para os funcionários. Ele fazia uma e a gente tirava xerox das outras e mandava pelo correio. Filho, pelo amor de Deus, não gasta, guarda o seu dinheiro, porque os negócios não vão ficar fácil. Depois a gente gravava CD, depois a gente gravava DVD, agora a gente está no recadinho pelo WhatsApp, no online, né? Então, mas o valor da cultura sempre teve presente. Você imagina que dono que se preocupa em mandar uma carta para a pessoa para ele não gastar? E muita gente, a gente tem muitos depoimentos muito legais de gente que prosperou, mudou de vida, tem carro, educa filhos, sabe? Tudo por causa da educação financeira que recebeu aqui na Gazinha. Então, isso é muito legal, muito bacana. Que está dentro da cultura, né? Da Gazinha, voltando em cultura. A Maria Rosária está perguntando que ações estão em prática neste momento de distanciamento para manter esses rituais, né? Os rituais que vocês têm. Quais rituais vocês têm? A reunião do Bom Dia, a gente, mesmo quando estava só o comitê aqui, que era quatro, cinco pessoas, a gente fez ela online. Um rezava a Bíblia, os outros rezavam em casa, né? Não tem problema. Fazia a mesma fala aqui, repassava. Então, a reunião do Bom Dia se manteve ativa. O Celebrar se manteve ativo, porque a gente faz online, né? E avisa as lojas para reservar um horário para assistir. A gente manteve programa de doação de cesta básica. A gente tinha, né? Que tem os funcionários do atacado e outros departamentos, eles se cotizam e eles dão. Nós mantivemos os cursos, treinamento de integração, nada mudou. Eu fiz o programa de formação gerencial para 20 novos gerentes de varejo, online, nada mudou. Nós continuamos estimulando o calor humano através de mensagens online, WhatsApp, para os nossos funcionários em home office. Implantamos a URA, atendimento online para médico, psicólogo, o SESMIT, os psicólogos se mantiveram atendendo 24 horas por dia, botão ligado, telefone ligado, né? Trabalhando ansiedade, luto, perdas, né? Os gerentes, a gente fez, quando a gente estava no momento auge, a gente fez uma lista de 11 fatores, gravamos vídeos e mandamos para eles, que era manter o olhar esperançoso, positivo, que só mantivesse a escuta para canais oficiais da comunicação, não se focasse tanto em informações negativas da televisão, que explorasse, cuidasse da equipe que estava em home office, porque eles continuavam sendo as mesmas pessoas que elas eram e elas precisavam de mais suporte. então a gente tentou fazer as coisas café da tarde, né? O gerente com a sua equipe online, parava 15 minutinhos e conversava com a sua equipe, tomava café com a sua equipe, conversava com a sua equipe, né? Então, assim, a gente tentou manter o máximo de coisas que a gente podia nessa perspectiva do cuidar, do agradecer, do escutar, né? Do falar, porque isso se torna inspirador para as pessoas, principalmente quando elas estão distantes socialmente, né? E eu falo que daí a voz, a imagem, o tom, né? Ela traz o calor humano, né? O olhar, né? Então, nós tivemos um líder que descuidou disso, né? Por causa da rotina e muita coisa e desajeitado, que o dia que ele mandou a primeira mensagem para a equipe e depois dos dias perguntou, vocês estão bem? E ele fala assim, mas você está passando bem? O que aconteceu, né? Você não estava fazendo isso com a gente, né? Então, assim, as pessoas, as pessoas tacam na nossa cabeça, assim, sabe? Porque, olha, cuida de mim, me faz me sentir importante. Então, a gente manteve essas coisas simples que a gente podia fazer, o programa de educação financeira, né? Então, a gente só mudou os canais para demonstrar, mas a gente continuou fazendo. Legal, tão importante, né, Sônia, essa coisa do cuidar, essa coisa da pessoa, isso amplia o senso de pertencimento, engajamento. É, com certeza. Tão importante para gerar resultado, tão importante para que as pessoas fiquem bem, se sintam bem, queiram permanecer, né? Você reconhecer as pessoas e demonstrar carinho e cuidado, quer dizer, a era digital, ela está trazendo uma coisa muito legal, ela está alavancando a humanologia, a humanização, a gente buscar, através da tecnologia, potencializar as nossas relações, o nosso relacionamento, a qualidade do relacionamento. Então, é você usar o professor Covid, adorei essa que você falou do professor Covid, né? Usar o professor Covid do tipo assim, olha, você tem que aprender certas coisas, então vamos aprender aqui com o professor Covid que não tem essa de você precisa aprender a ser produtivo em home office, você precisa aprender, não é? E a gente tem assim, sabe, eu acredito que a gente estava num modelo, né? Eu acho que o mundo estava num modelo cartesiano, né? Muito, muito avançado, sabe? Muito materialista, muito pouca importância para tudo, sabe? Uma arrogância, né? E como o Jim Collins fala, né? A arrogância é o nível máximo para você começar a cair, né? E de repente as pessoas entenderam que elas não eram nada, né? Que a sua vida podia virar pó de um dia para o outro e que você tinha que usar uma máscara e você tinha que se afastar das pessoas e você, né? E teve pessoas que tiveram que ficar isoladas e teve pessoas que morreram e, né? Eu, por exemplo, eu perdi o meu pai, meu pai era uma pessoa com 84 anos, mas um agricultor que dirigia, né? Fazia flexão no chão, fazia exercício, era uma pessoa, né? Nossa, eu achava que ele ia viver uns 100 anos, né? E morreu na mesma semana, ele e o irmão dele, sabe? Pegou e morreu, acabou, né? Então, assim, nós tivemos funcionário que perdeu pai, mãe e irmão, né? Então, isso faz as pessoas voltarem para a base zero, sabe? Quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou pequeno numa escala, né? Eu sou vulnerável e eu acredito que tinha muita gente que estava achando que era cerca elétrica em cima do muro, mas ele era caco de vidro, sabe? Ele não estava fazendo bonito, não. Sônia, tem até mais perguntas aqui, mas a gente já até avançou um pouco do horário e eu quero, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro, foi tão bom esse bate-papo e, segundo, eu quero te agradecer tanto, porque é tão bom te ouvir, tão bom ouvir as experiências de vocês e te agradecer por essa disponibilidade e por esse seu jeitão aí que repete muito a gazinha, né? E tudo mais e que é bom demais ter a oportunidade de falar com você e te agradecer de coração por ter estado aqui com a gente, viu, Sônia? É, não, e eu agradeço, agradeço o convite, eu fico muito orgulhosa, eu sou uma pessoa muito estudiosa porque eu levo o ser humano muito a sério, né? Eu acho que com gente a gente não brinca, com os negócios a gente também não pode brincar porque tem muitas vidas relacionadas, então, assim, eu procuro ser um exemplar digno do que o mundo precisa, né? Gente que trabalha muito, se dedica muito, mas não perde a alegria, a simplicidade e a capacidade de aprender, né? Porque a gente, cada vez que a gente está aprendendo, trocando ideias e falando, gente, o mundo está de joelho para fazer uma transformação social, com pequenas ações, às vezes a pessoa fala, ah, é a minha experiência, imagina, vai sair em rede nacional, vai sair no YouTube, vai sair, meu, vale o pouco, o simples, o bem feito, o básico bem feito, né? E entenda, assim, a gente tem que ter coragem para ser perfectível, né? Todo dia a gente vai ser melhor se se preocupar em ser melhor. Mas não esquece que competência é um esporte coletivo, né? Se você não for generoso, não for humilde, né? As coisas não vão acontecer. Então, eu tenho dito muito, cuide de vocês, sejam carinhosos com vocês, sejam generosos com as pessoas e para de se criticar, sabe? Porque muito do que a gente vive é por julgamento contra a gente mesmo, né? Ah, eu não sou bom nisso, não. Estuda, melhora, copia de alguém que faz bem feito que você vai ficar. As oportunidades estão por aí e eu fico muito grata por ter tido a oportunidade e ser uma pessoa da sua confiança, né? Porque eu falo que só a gente que a gente confia, a gente, né, traz para perto e solta a bola na mão dele e pede para ele cortar. Então, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu carinho comigo e pelo respeito e o amor que você aprendeu a ter com a nossa empresa. Que a gente possa fazer muitas conversas, muito boas conversas. Bom, estou tendo muito para isso, viu? Vamos fazer acontecer. Já vi uma conversinha aí que talvez você volte daqui uns dias. Opa! É isso aí. Obrigado, Stona. Fiquem com Deus, tá? Fica com Deus. Muito obrigado. Tudo de bom. Beijão. Beijão, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.